chegando para o momento que não vai vir a manicofer eu pensava que hoje eu fiz um projeto deamas nelas e aqui era uma boa que eu fiz um projeto emonas nelas e só hoje eu fiquei pensando normalmente se a konter um e mais um músico todo em treinado eu sou muito tarde mas eu estou falando também porque eu fiz um projeto deamas e aí eu fiz um projeto sempre fiz um projeto pavesso O que é? O que é? O que é? O que é o que é o que é? E aí E aí E aí E aí Eu como eu disse Eu estou aqui, e aí Quintena, e aí Eu estou com a minha cara Eu estou falando E aí Como eu estou aqui Eu estou aqui E aí Eu estou aqui E aí Eu estou aqui E aí Eu estou aqui por que não einam com a casa no vilão não sei não has saides que a gente não sei nem queijar mas não sei que era assim eu estava falando que tinha sido think... positivity tudo que tinha que ir mas sempre agradecer tudo que tinha sido agora eu não quero mais eu posso ir e eu vou ficar com a gente só 20 dias que eu vou estudar aqui porque eu estou aqui e estou aqui na escola de banca contora e república mas não é isso aí escurra, eu me beber um mais do tema, não é? E aí 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 um praí, que eu vim drogues, que eu vim drogues Se inscreva no canal 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 E aí 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 E E aí O que você quer fazer? Tchau, papai. Oi, tuve uma boa vida. Oi, papai, não! A gente não deixa. A gente não deixa. A gente não quer falar assim? E aí não pode falar assim, mas ok, não esquece que ele quer porque eu não entendi. Ok, depois vai ficar aqui, depois o que você quiser. O que você quer dizer? Eu amo você. Ok, sim. Isso é uma beleza e outra coisa que eu quero chegar no dia. Top. Estou tremendo, é uma vez, não falo para nada. Estou muito bonita. Mas vou fazer isso aqui. Não vou fazer isso aqui, não vou fazer isso aqui. Police mas! Não vou fazer isso aqui. Não vou fazer isso aqui. Não vou fazer isso aqui. Não vou fazer isso aqui aqui. Ah não... Não vou fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui. Bye, bye! Vai, não é! Vamos depois aqui. Por favor. Por favor, por favor, você está indo para quando? Mamã! Eu te acolhopo, não me deixei! Eu te acolhpi, meu amor! Ei, Vina, me deixei! Eu estava bem bem, mas eu não tinha gostado, não tinha a ligeração, como normalmente, o facultad tinha falado e, mas, depois, eu não me deixei o trabalho, porque, aí, eu me deixei, porque, eu estou com isso. Vamos ver aqui no aeroporto, mas vamos ver onde é o Sintra Vila, por stop entry que não é muito importante para a venecia que não é desidueira. Venha em parque, não é mais com a cidade, não é mais para a venecia. A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Ok, táchina gote, deisat m'deijhet kjo, one, ok, ok, pa bonan, se por ni moment Se por ni moment, te opryek i skamme jo miro, se vece bast nam nu mirin dronjn Ta, se 17 kjo, tem tani di sat m'rini temperatura, one vece p'eik kobi flokt, cek shu, poprisme Vece shpreze, qe si lan duu, se ne serio ne, komu ti qe damet fat leze dolo O que eu vou fazer? Okay, só um pouquinho. Ok, vamos ver. E acho que nós temos que fazer isso aqui. Eu acho que nós vamos fazer isso aqui. Porque o que é isso? Porque a gente não fica tão ruim. Porque eu acho que eu não estou comemorando. Eu acho que não, não. E aí, só. Agora eu vou fazer isso aqui. Então, ok. Manda a gente não se vai prigir Oh, oh, oh Tô com o fone Sustou-se quando a cada um E aí 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 E aí